Música Cheguei! Caralho, esqueci doi É, tô aqui com meu pai, olha que bonitinho que ele é Por isso que eu sou assim bonitinha Tirar o nariz, né, que eu puxei Dá pra ver, né? Então, gente, como vocês sabem, né Já cansei de falar pra vocês que meu pai sempre me apoiou, né Se eu sou webmaster hoje, é porque ele me incentivou muito Minha mãe também, senão ela vai ficar com ciúme, né Minha mãe nem quer que dá um oizinho Cheguei! Minha mãe também me apoiou muito, mas ela ficava enchendo meu saco Tava falando assim Que vai estudar, que vai estudar Que vai do computador, que vai do Messenger E meu pai sempre me apoiou, então ele teve um papel muito importante Nessa minha carreira, que eu exerço hoje E por isso, a mão me convidou pra poder gravar Essa tag, que é a tag Valeu Pai E eu chamei hoje meu pai pra estar aqui, né, pai Muito difícil a agenda dele, porque ele tá mais famoso que eu Mas, finalmente, a gente conseguiu Então, vamos começar a fazer esse vídeo no salão 1. Eu comecei a trabalhar como webdesign em 2003 Isso era tudo muito novo na época Como você reagiu em relação a isso? Com a maior naturalidade Eu incentivei a prosseguir e vi que você tinha futuro Acertei Ah, que bonitinho 2. Conte alguma vez que você sentiu orgulho de mim Eu sempre me orgulhei das minhas duas filhas Lívia e Evelyn Mas um momento que me deixou muito orgulhoso Foi quando você criou o Evelyn Express Ah, tu gostava, né? Gostava Sinto saudade dele? Sinto saudade Eu também sinto Então foi o momento, né, porque era um site que fazia muito sucesso na época Foi a época que eu comecei a ser blogueira É, e eu acompanhava os seus blogs Não sabia nunca onde ficava o lugar pra postar o comentário Ficava te perguntando Até hoje, até hoje 3. Eu já aprontei ou fiz alguma coisa que te deixou assustado? Muitas Ah, obrigada Mas a que você me deixou muito assustado Na realidade não foi nem só a culpa Foi quando você engasgou aquele pedaço de carne Quase morreu E você quase morreu Ficou uns 2 meses sem querer comer direito 2? Não, 6 meses 6 meses? 6 meses, porque um palito Foi quando o meu toço tava doente Foi uma eternidade pra nós E eu achava que você ia morrer Aí um dia eu conversava com você com muita calma E falei pra você que eu ia orar Pedindo a Deus pra que Deus não deixasse você mais engasgar Eu cheguei da escola, fui É E aí eu conversei com você numa boa Você aceitou, concordou que eu orasse Aí nós dobramos os joelhos, eu orei E depois falei pra você assim Olha, eu vou te dar comida de pouquinho em pouquinho E você vai comer Deus não vai deixar você engasgar E aí eu não lembro Eu lembro, arroz, feijão e pericô E graças a Deus você saiu daquela fase Voltou a comer comida sólida Ah, que bonitinho que foi mesmo 4, quando eu comecei a trabalhar como blogueira Como você se sentiu? Eu me senti muito orgulhoso E fiquei pensando como Deus abençoa aquele computador Comprado de segunda mão 486, onde você pôde aprender tantas coisas E chegar ao conhecimento que você tem hoje Aquele computador não dava pau nunca Não mesmo, meu hoje mais novo dá mais pau do que aquele E foi muito abençoado 5, algumas pessoas acham que ser blogueira é fácil Só de sentar, fazer um post E você acompanha o meu trabalho O que você poderia dizer pra essas pessoas? Bem, se é fácil, por que não senta? Faz um blog Porque eu vejo a semana inteira tentando falar com você Às vezes você diz que não pode atender Porque tá gravando vídeo, tá concentrada num trabalho Não tem hora pra comer, não tem hora pra dormir Eu confesso que você... Não sei como vocês blogueiras conseguem consignar A vida de vocês, trabalho e tudo mais Porque só de pensar nesse trabalho, né? Sem contar que é um trabalho complexo demais Eu realmente não sei Então, eu acho que cada um no seu quadrado Por exemplo, você não sei como tu aguenta também Vai pra igreja, aí tu prepara a palestra Fala em público Eu pra falar em público uma vez Eu fico toda nervosa Você fala no público Depois você vai fazer caridade Depois você faz o projeto Faz aquilo, ora pelo irmão Eu também consigo Vai no asilo, vai no... Faz casamento Apresenta a criança 15 anos Então, cada um no seu quadrado Como você faz? Nem tu sabe Como tu dá conta Só Deus E tem gente que também fala que é fácil Não, isso é em todo lugar, gente 6. O que eu faço que te incomoda? Ai, meu Deus Eu não gosto que você fale palavrão É É feio Não te ensinei assim Tá bom Pode deixar que eu não vou te enganar mais, não, tá? Tá bom Tá bom Assim, né? Pode 7. Às vezes pais e filhos discordam Você lembra de alguma situação? Muitas Nós sempre discordamos de muitas coisas É verdade Mas sempre acabou bem Fechando o consenso Uma briguinha aqui, uma briguinha ali Fechou Com certeza Você era flamenguista Era não Não Eu sou flamenguista Você era botafoguense Depois virou flamenguista Quem tá certo? Mas quem me transformou em botafoguense? Eu Tô pronta Eu nunca fui botafoguense O bom pai botafoguense Faz da sua família Todos os botafoguenses Uma voz de fagoguense E quem tava certo? Eu Não, eu Você Eu Não tive errado Tá bom 8. Eu sempre fui afiada Nunca tinha medo de nada Como foi conviver comigo Com essa personalidade forte Ele também é Na realidade Eu sempre tive a resposta na ponta da língua Apanhei muito da minha mãe por causa disso E vocês Não são diferentes Sua mãe até fala assim Por que que os filhos sempre puxam o lado ruim do pai? É, no mesmo cabelo Cabelo ruim Aí eu sempre levo essa pela cara Então vocês não são diferentes de mim Erdou isso de mim Minha mãe toda calminha Assim E a gente erdou o jeito do pai Que vai, responde, fala a cara Papum Eu não pensei Já foi 9. Na época que eu comecei a usar a internet O mundo era outro Hoje com a exposição as pessoas vêm falar o que querem O que você acha disso? Eu acho que as pessoas perderam a noção e o respeito pelo próximo Isso tem um lado negativo porque algumas pessoas acabam se entrando em depressão Acreditando nas mentiras que se fala, nas agressões por palavras Por um lado, quando vem de pessoas estranhas, você ignora porque não te afeta, não te atinge em nada Mas quando vem de pessoas que se dizem amigas, parentes, tem um lado negativo porque te machuca Mas tem o positivo porque elas revelam o que elas são E o melhor que você faz é se afastar dessas pessoas 10. Eu sofri bullying? Se sim, você me ajudou e como? Muitas vezes Mas eu me lembro de uma que foi... Hoje eu não sei, nem acredito que eu fiz isso Mas eu me lembro que uma vez tinha terminado o culto na igreja Não sei se havia alguma reunião dentro do templo Mas você e os adolescentes da igreja estavam fazendo uma olhada zarra na porta, na frente da igreja E de repente alguém perguntou lá de dentro O que é que está acontecendo aí fora? Aí sai um irmão dizendo assim Ah, é a filha do pastor com um monte de adolescente aqui Eu agarrei ele pelo braço e disse pra ele Filha do pastor? Não Ela tem nome Quando você se referir a minha filha, você pronuncia o nome dela O nome dela é Evelyn Arrasou Eeeeeeeh Não tem essa não, meu filho Eu sou filha de pastor, mas meu pai nunca deixou esse peso em cima de mim, né pai? Fez besteira, mas é uma pessoa normal como outra qualquer, né? Mas é a filha de pastor, não tem jeito Tem como fugir disso 11. Um defeito e uma qualidade? Um defeito? Ansiedade Eu sou mesmo Você é muito ansiosa Eu sou mesmo E uma qualidade? Carinhosa Ah, que bonitinho 12. Uma lembrança boa quando eu era criança? Bom, tenho várias, mas uma particularmente que ficou marcada foi quando eu chegava do trabalho Você já tinha jantado, barriguinha cheia, começava a comer minha comida e você chegava, começava a rodear e falava assim Comida tá boa? Aí eu esperava mais um pouquinho Batata frita é bom, né? Aí eu falava assim Você quer comer um pouquinho? Quero E aí a gente dividia a janta Porque tu comia até o final 13. O que você acha de eu ser desbocada na internet? Brincar me chamando de vaca e tudo mais Bem, desbocada você sabe que eu não gosto que você diga coisa feia Mas quanto a essa questão de vaca, eu acho que você herdou isso da sua avó e minha mãe Porque tua avó falava assim Viu, vaquinho, o que você fez? É isso, é de família, eu falo, as pessoas não acreditam Todo mundo fala vaca Aí, quando não era isso, eu falo assim Sai daí, sua vaca Minha mãe, minha mãe fala como é que você fala também É, pois é Onde é que você vaquinha? Pegou É, foi naturalmente Mas não é tudo vaca? É Quase tudo 13. Você assistiu algum vídeo meu? O Cicinho, o que achou? Nossa, isso é até difícil Ele assiste todos Além de assistir todos, eu me divirto muito Tem vezes que sua mãe pergunta Ela tá deitada, eu de madrugada assistindo o vídeo Tuninho, que tanto você aí Então eu além de assistir, eu baixo todos eles E depois assisto com calma pra rei de novo Se deu o Me Livre Guard O YouTube dele tá no meu canal Aí tem o backup de tudo Porque ele baixa todos Eu baixo todos os vídeos E acho o máximo 14. Eu tenho alguma mania? Tem Eu acho que a mesma que a sua mãe tem, a sua irmã tem Ficar perguntando o que tem dentro do pacote Enquanto não consegue descobrir Às vezes faz um furinho Vocês não sossegam É verdade Mas gente, eu chego na caixa aqui Aí tu fica querendo abrir a caixa O meu pai, se receber a caixa Ele deixa a caixa lá Uma semana e ele não abre Né? Eu e minha mãe, a gente tá aqui logo Sabendo Eu gosto de curtir o momento de abrir a caixa De ver o que tem dentro Não, não, não Eu acho que fazer furinho na caixa Estraga a surpresa 15. Quando você lembra da minha infância Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Que a vida passa muito rápido É, né pai? Tô ficando velha mesmo 16. O que eu fiz que você não gostaria que eu fizesse novamente? Não me ouvir algumas vezes Não quero especificar Mas você mesmo, por não ter ouvido Você se arrependeu depois do que aconteceu E viu que eu estava certo E eu estava falando para o seu bem Muito obrigada por me lembrar 17. Qual foi pra você o nosso melhor momento juntos? Quando eu celebrei, quando eu realizei o seu casamento Juntamente com a sua mãe Eee, foi bem, velho Vou dar uma foto aqui do casamento, bonitinho Bem, foi divertido porque eu e sua mãe fizemos uma encenação O pessoal achou muito legal O pessoal riu bastante E foi um momento também assim de muita inspiração De reverência Foi assim algo tremendo para todos nós E a última pergunta Se você pudesse voltar e fazer algo diferente na minha criação O que você faria ou diria? Bem, eu seria mais flexível E buscaria mais o diálogo Fico até emocionado de falar isso Eu acho que eu fui muito rígido Na disciplina Mas se eu não tivesse sido Eu não seria quem eu sou hoje Né, mãe? Eu te amo muito Eu te amo muito, eu sou hoje quem eu sou Se eu cheguei onde eu cheguei Eu devo muito a você e minha mãe Também te amo, minha filha Valeu, pai! Você tem alguma mensagem para você deixar para as minhas leitoras? Como pai e pastora não poderia De deixar um texto da palavra de Deus Você pega a Bíblia aí para mim A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3 Honra a teu pai e a tua mãe Que é o primeiro mandamento com promessa Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra Peixinho nele Peixinho nela Eu tenho aqui um presentinho para te dar Um kitzinho da vão Está escrito assim Queremos homenagear pais comprometidos com o mundo de igualdade e oportunidade para as mulheres Seu pai é um deles? É, você é um deles, então Pode abrir Obrigado 5, 4, 3, 2, 1 Eeeeeee Peixinho, valeu pai Ó Ah, veio um batom não Batom pro pai? É um batom não Um batom pode ser pra mim, né? E ele gosta, gente Ó, meu pai é o cara mais cheiroso que eu já vi nesse mundo Mais cheiroso que o Diego Até que ele chega aqui Chega perfume pra casa em todo, né pai? Total de perfume Gosto Ele bota um quilo de perfume em casa onde ele vai sair Olha que lindo o batom que a vó mandou Olha que bonito mesmo Olha É, bonito Vou até trocar pra encerrar o vídeo Direito, ó, quer passar? Vamos ver se tá certo Se conseguir passar, acho que também eu Tem que virar, né? Ô, não tem isso não Olha aqui Olha o que é isso Eu nunca usei esse negócio Ah, então tá bom Não me envergonha não Quer estar? Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que eu quero ir com o meu pai A gente trocou várias experiências Então vou convidar vocês também A deixarem suas experiências Entra lá no site Valeupai.com.br E contem as experiências lá Que vocês tiveram com seus pais A gente vai estar acompanhando, né pai? A gente vai colocar lá Algumas coisinhas lá no site também E não esquece de usar A hashtag Valeupai Que vocês vão aparecer lá também Se vocês quiserem falar com a gente Eu vou deixar nossas redes sociais aqui O dele é Antônio Regli E o meu é Evelyn Regli Segue a gente lá no Facebook Facebook.com.br É do babado Não esquece de se inscrever aqui no canal Pra vocês ficarem sabendo as novidades Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo